Falando em tradição, esse é o lugar perfeito para praticar uma de séculos do Oriente. A arte de fazer fumaça. Na Índia, é ruká. Aqui no Catar, chamam de shisha. A gente conhece como narguilê. Para esse palestino, foi um costume transmitido através de gerações. O narguilê foi parte da sua criação. Mas a central adverte, no longo prazo, essa combinação de tabaco com melaço, inalada no vapor d'água, pode causar câncer e doenças crônicas. E uma sessão de uma hora pode ser equivalente ao consumo de 100 cigarros. O sabor mais caro é o que mistura menta, uva e tudo mais que eles têm para oferecer, com um ingrediente secreto. O rapaz só me disse que é uma mistura com coisinhas especiais dentro. E é tudo segredo. Na cultura daqui, fumar junto é símbolo de confiança, respeito.